A minha alma é feita de mar, a minha alma é feita de mar, o meu barco é a solidão. Teu coração, minha esperança, teu amor, minha paixão, a minha alma é canto sombrio, é alegria adormecida, é chama que aquece o frio, é poesia esquecida. A minha alma é feita de mar, minha emoção sempre foi te amar, e meus versos escondidos, espero em teu ser ancorado. De casé, soares, um lindo dia, meus amigos, fiquem com Deus. Olha, já consertei meu dente por enquanto, tá bom. Ai, Jesus, só Jesus. Tchau, tchau.